a família inteira nesse tratamento para se chegar a uma solução. Suspeitos fazem o motorista refém para roubar carga de cigarros aqui em Curitiba, mas a polícia age de forma rápida e consegue prender dois homens. Gente, olha lá, e tinha cigarro, hein? As vítimas ficaram com muito medo durante toda a situação. E não podia ser diferente, né? Mostra. Primeiro, meu, meu, dá vontade de ficar no moquetasse na cara do cara, embolado dele, mas aí chega o outro. O desabafo de um motorista que faz entregas para uma empresa de cigarros há menos de um ano. Neste período, já foi assaltado três vezes. Os dois suspeitos utilizaram este carro para cometer o roubo. Depois de tirar toda a carga de cigarros do veículo utilitário e colocar aqui no porta-malas deste veículo branco, eles rodaram até o bairro da cidade industrial em Curitiba. Lá, os vizinhos desconfiaram da ação e chamaram a polícia. E foi nessa hora que os dois homens de 24 e 26 anos, que até então não tinham passagens pela polícia, acabaram presos. Eu fui descer do carro, o cara me abordou e já mostrou a arma, falou que já sabe o que quer, andou comigo às quatro quadras e paramos no local. Descemos, já está outro indivíduo esperando com o carro. Aí, baldeamos toda a carga para o carro. E o cara, logo, acho que uns dois minutos depois, a PM chegou. No interior da residência, uma arma de fogo, né? Essa arma de fogo, a princípio, seria a que teria sido utilizada para dar voz de assalto a esse motorista no bairro do Boqueirão, em Curitiba. De acordo com a empresa, dona da carga, foram recuperados cerca de 24 mil reais em mercadorias. Segundo a polícia, o carro branco utilizado no roubo pertence a um homem que faz locação de veículos de aplicativo. Ele já foi intimado a prestar depoimento. Se fica com medo, no final, né? Deus ouviu, o cara está me abordando e passa uma viatura. Qual vai ser a ação do bandido? A carga vende muito rápido, né? É muito fácil. Já consegue passar ali logo adiante, para frente, e fica muito difícil depois de identificar. A polícia agiu rápido. E aí acabou pegando, né? Gente, seguinte. Um suspeito tenta assaltar mãe...